Olha, hoje é oito do mês de fevereiro de 2022. Nós nunca fizemos em nossa história uma hora de serviço de nenhuma rua que é para fazer de onde é a fila. Você lembra que nós estivemos aqui, já vamos lá por alguns dias, e mostramos a você que essa rua está toda concluída. Nós estivemos aqui, você tem todas as imagens ali, entendeu? E agora vamos dar a hora de serviço em uma rua. E nós vamos ver essa rua pela última vez em terra, porque a partir de hoje já, o pessoal já vai começar a calçar essa rua. Escolhemos a rua Beira Rio, que é uma rua simples aqui de Bolha Silva e não é do centro. Quero lembrar também que a nossa função e o nosso objetivo aqui é mostrar só o fundamento da rua, tá? Esse está o nosso objetivo. E aí E aí E aí O pessoal já está trabalhando aí, você viu, a gente vai dar a hora de serviço e o pessoal já está trabalhando aqui. Nós estamos mostrando pela última vez essa rua em terra. Você não vai ver mais essa rua assim na terra, nem os moradores dessa rua. Vai ser agora com o calçamento que vem aí. E como nós nunca fizemos uma, como eu te falei, a gente nunca fez uma hora de serviço em nenhuma. Mas sendo um pão de açúcar, tem que ficar na história. É história lá como é difícil. Quer ver? Olha. Vê o pessoal aí, ó. Não é brinquedo. Mas... Mas estamos... Mostrando pra você Que essa rua Tá aí Pra ser concluída A sua ordem de serviço Aqui em Pão de Assur Olá Um pouco exato Em poucos dias você Vai ver toda essa rua Calçada Pra você ver o progresso que chega Eu andava aqui A gente andava aqui A gente Vinha no Rio Capibarimbe Que o Rio Capibarimbe Ele fica por trás daquele carro ali Olha essa casa Eu vou mostrar pra vocês Que aqui não existia nada Nada, nada, nada Aqui não existia nada Tudo isso Nunca a gente imaginou Que Pão de Açúcar chegasse aqui Nunca, nunca Eu vou mostrar pra vocês um detalhe Aqui você está vendo Os últimos pés de coco Que a gente já mostrou De Manabuneto Da base de Manabuneto E aqui o fundamento É justamente mostrar A rua Que vai ser Calçada, tá? Hoje você está vendo ela em terra Mas Ela vai ser Calçada E a gente nunca imaginou Que essa parte de Manabuneto Desse pé do coco aí Um dia Ia se transformar Em rua Em casas Como essa Nunca passou Por a cabeça de ninguém Agora só colocando um pouco Na nossa história Vê só Ali é um Pé de Embu Aqui é um Pé de Embu Na nossa juventude Nós vinha pra cá Tomara que era lá Né? Qual for o nordestino Que nunca ficou debaixo De um Pé de Embu Tomando uma lapada Né? E a gente ficava aqui Era um Pé de Embu Que tem aqui Tem um lajeiro Logo aqui embaixo E a gente ficava Bebendo, conversando E debaixo desse Pé de Embu E sem sonhar Que um dia Eu ia gravar Tudo isso E... Já dizendo que ia ser Calçada Eu acredito Que seja um sonho Que eu nunca pensei em realizar E tá aí pra você Vamos fazer toda a extensão da rua Aqui nós vamos voltar E tá lá Onde vai ser O pavilhão Que o pessoal vai dar A hora de serviço E assim Nós mostramos Toda a rua pra você E não só a rua Um pouco de história De Pão de Açúcar também Porque aqui ó Estão construindo já outro Primeiro andar como esse Isso daqui tudo vai ser casa Embora nós não vamos estar aqui Mas Hoje Fazemos A história É o que importa É fazer a história Como eu te falei Isso daqui ó Não tinha Absolutamente Nada 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 O pessoal passando aí A gente não quer Filmar ninguém Mas a gente quer mostrar Só Pão de Açúcar Em todos os ângulos E também A rua Que nós viemos Fazer aí A ordem Que vão dar daqui a pouco A ordem de serviço Para que seja Construída E concluída O calçamento Dessa rua E Nós que fazemos aí O canal Pão de Açúcar Não podemos deixar De acompanhar A história Do nosso povo E também Da nossa gente Concorda comigo Valeu aí O prefeito Temos que parabenizar Porque Ele é quem concluiu Não adianta E o Ivanildo Aqui o pessoal O Ivanildo É nosso amigo É nosso parceiro E companheiro Desde criança E nós pode chamar Direto Que fica aí Registrado Mais um Vou tentar Calçar Aqui no Pão de Açúcar A do lixo Aí Ó Muito trabalho Você já ouve essa mão Já Vai Tá vendo você Aqui assim Fica atento aí Aqui assim Ó meu grande Cansado É só ir lá No canal Da gente Jareice Pereira Lá E Não assisto Chegar em casa Eu vou procurar Vá Procure Pra gente dar uma Assistida No No que acontece Bom trabalho Valeu E tá aí O pessoal E a gente vai Chegar e vamos concluir Nosso trabalho Que tal que você tinha Vem ver se caiu Com muito ruim Vamos ver Vamos ver Amém. Vamos deixar um pouco aí para você pegar o áudio original do pessoal aí. E estamos aí. E como lembrança, veja a última vez da rua, como diz Beira Rio, na terra. Essa é a última imagem que você vai ver. Porque o pessoal já está com clima e vem muito mais jovem. E assim a confusão. E a gente vai seguir. Me informa. E... Me mostrar. Está lá. Parece que veio o prefeito. Olha aí. Olha. Vamos lá. A gente não precisa. Puxa as partes. Para mostrar o cara do nosso. O Maranhão. Vamos lá. Vamos lá. Veio. Vamo. A gente está tomando folga aí da fé. E o assistente. É? É. Está garantido, né? Bora, bora, bora. Eu vou ver ele soltar um folga aí. Bora lá. Vai lá. Ó. Senhoras e senhores do nosso bom dia mais uma vez. A todos os munícipes aqui de Pão de Açúcar. A todos os presentes. Já registramos aqui a presença de todos. A grande maioria também que acompanha o prefeito Lero Mestre nessa manhã de quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Mais uma obra, mais uma conquista aqui para os nossos munícipes de Pão de Açúcar. Essas obras que fazem parte do maior projeto em execução de pavimentação no município de Itaparitico do Norte. Eu gostaria de convidar para ficar aqui ao lado do prefeito Lero Mestre, que já se encontra aqui em nossa tenda. Convidamos também para fazer a composição da mesa o vice-prefeito Jena Lins, por favor, fica aqui ao lado do prefeito Lero Mestre. Também o sub-prefeito Idaquel Dela Roque, por favor, também fica aqui ao lado do prefeito. Todos os vereadores aqui presentes, por favor, vereadores, também por favor, fica aqui ao lado do prefeito e do vice. O secretário de obras, Diel, por favor, Diel, também fica aqui ao lado do prefeito Lero Mestre. Representando a classe empresarial do município de Itaparitico do Norte, convidamos o empresário Alisson Dias, que já presente aqui conosco. Senhoras e senhores, mais uma conquista. Itaparitico do Norte vem se desenvolvendo cada vez mais em todas as suas áreas. E o grande destaque hoje, estamos aqui para registrar, é a continuidade desse maior projeto, do maior projeto de pavimentação em Paralepipinos, no município de Itaparitico do Norte. E hoje, a Rua Beira Rio, sendo contemplada com a ordem de serviços por parte da gestão pública municipal de ter à frente o prefeito Lero Mestre, e também entrega de parte da Avenida José Juventino. Avenida essa que estará ligando o centro de Pão de Açúcar até a BR-104, especialmente ligando Pão de Açúcar à Vila do Socorro, praticamente. Nesse exato momento, gostaríamos de darmos início, então, aos discursos, convidando o secretário de obras, Diel, para fazer o uso da palavra. Com os aplausos.